Mas eis tá gente, essa limpeza já tá dando até uma série na Netflix, não, essa é a parte 3, então bora apreciar. Eu até tento trabalhar o mais rápido possível, só que eu tenho que tá rebolando com a câmera pra cá pra colar, isso ocupa mina de tempo. E esta é uma maneira que eu fiz de entregar vídeo todo dia pra você, não vou reclamar se eu espero. Eu sei que vocês gostam da puka sem vergonha, mas bora avortar o vídeo. A mamãe jura que esses pedaços de pau velho ainda tem serventia, tive que guardar pra debaixo de casa. E depois de ter limpado onde as plantas ficavam, peguei a tala velha que tava e coloquei as plantas no mesmo lugar de novo. Depois de um tempo minha garganta secou que não passava nem cuspe. Mandei comprar esse chope pra colar, aqui a gente chama de chope, comenta aí como é que chama na tua cidade. E como vocês podem ver o chão ficou plano igual um frito, chega deu pra dançar. Aí sim meu mano, agora eu passei pro outro lado, aí que tava feio, igual a foto do teu RG. E eu não sei onde tem mais pau velho, aqui no terreiro de casa eu não asilo de idoso. E eu sentei-lhe o pé num porrudo ninho de formiga, quase me carrega pra copa dos pau. E eu falei só comigo, agora lascou. Mas eu mandei a piscina comprar um vidro de barragem pra espirrar nessas pertes. E enquanto ela não chegava eu aproveitei pra limpar por dentro da vala. Aí lascou que eu fui temperar a barragem e tava dizendo pra colocar 1ml em cada litro. Sei lá o que djanga 1ml. Tá aquele uma tampa e meia dentro da garrafa. Aí depois eu sacudo, 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 o bicho ficou branco igual um leite. Que é minha filha da porta que tá aqui apareço agora. Eu acho que eu matei as bichas mais afogadas do que envenenadas. Aí sim eu fui limpar meu mano. Dava uma limpada e dava uma espirrada de barragem nas pertes. Mas eu acho que ela tava usando a barragemina igual quem bebe vodka. Aí eu resolvi lambuzar meu pé de barragem pra ver se amenizava a maria ferrada dessas pertes. Aí eu dou musto de um sartre com uma aranha pulando em riba do meu pé. Quase eu murro, escapou. Essa aranha a gente não pode dizer que é aranha macaca. É aranha gorila, oranha e orangotango. Dá mais de par. Mas eu espirrei barragem na perte e continuei meu serviço. Aí eu botei no tuco pra acabar logo. Tava correndo quanto tempo de novo meu mano. Mas eu ainda consegui limpar um bom pedaço. E o dia já ia afindando de novo. Que tá não. Mas melhor do que tava tá. Deixa teu like e me segue pra parte 4. Senão eu vou soltar o morro na boca do teu estamo. Que tá.